Bem-vindos ao nosso canal dedicado à fé e espiritualidade, onde buscamos fortalecer nossa conexão com Deus e compartilhar momentos de reflexão e inspiração. Hoje, mergulharemos no Salmo 84, uma poderosa expressão de louvor e confiança no Senhor. Prepare-se para ser tocado pela mensagem deste Salmo e para se conectar profundamente com a presença divina. Antes de começarmos, gostaria de pedir duas coisas importantes. Primeiro, curtir este vídeo. Se você já sente a presença de Deus na sua vida ou está buscando essa conexão, clique no botão de curtir para mostrar seu apoio e ajudar mais pessoas a descobrirem essa jornada espiritual. Segundo, inscrever-se no canal. Não perca nenhum conteúdo novo. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas atualizações e se inspirar diariamente. Vamos juntos ler o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde ponha seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão de força em força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me a oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Vamos orar juntos. Amado Deus, Hoje nos reunimos diante da tua presença com gratidão em nossos corações. Assim como o salmista expressou sua admiração pela tua habitação, nós também contemplamos a tua beleza e a majestade do teu santuário. Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, nossa fonte de força e proteção. Em meio às lutas e desafios da vida, encontramos consolo na tua presença constante. Como as aves encontram abrigo nos teus átrios, nós encontramos segurança em ti. Que a nossa fé seja renovada ao lembrarmos do quão grande és, ó Deus. Que cada palavra proferida neste momento seja como um louvor que sobe aos céus, alcançando os teus ouvidos e trazendo bênção sobre nós. Que a tua graça nos envolva e a tua paz encha os nossos corações. Capacita-nos a viver de acordo com a tua vontade, buscando sempre a tua presença e seguindo os teus caminhos. Neste momento, Senhor, colocamos diante de ti todos os que estão assistindo a este vídeo. Que cada um receba uma porção especial da tua graça e encontre conforto nas tuas palavras de amor e esperança. Que este tempo que passamos juntos seja abençoado e que a tua luz brilhe sobre nós, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim deste momento de reflexão e inspiração no Salmo 84. Que as palavras que ouvimos e meditamos hoje nos acompanhem em cada passo da nossa jornada espiritual. Antes de nos despedirmos, gostaria de te lembrar de duas coisas importantes. Compartilhe este vídeo. Se você foi abençoado por esta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se conectar com a presença de Deus e encontrar inspiração. Deixe seu comentário. Quero ouvir a sua experiência e como este Salmo impactou a sua vida. Deixe seu comentário abaixo e vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até o fim. Que a paz de Deus esteja sempre conosco e que cada dia possamos nos aproximar mais do Pai Celestial. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus te abençoe ricamente.